Você quer aprender a espionar o seu concorrente no Google Ads, no Facebook Ads e em outras plataformas? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar nesse nosso tutorial. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, onde você se tornará expert no assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica logo nesse botão aqui embaixo pra você não perder nenhuma dica sacada e tutorial que eu estarei trazendo pra você aqui no nosso canal, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, e o nome do site é esse aqui, o BigSpy.com, ao qual ele tem o plano free e também o plano pago. Vamos dar aqui uma olhada no plano pago pra ver quanto que é. Tem a opção aqui do Basic, do Pro e do VIP. O Basic você tem aqui 20 pesquisas por dia e outras funções que você pode estar utilizando também. Cada uma tem uma diferença entre elas. E aqui, como você pode ver dentro do site, o site é um site em inglês, mas não é muito difícil de você entender. Eu vou estar deixando o link dele também aqui embaixo na descrição do vídeo. Só que se você for fazer o plano free, você só pode realizar uma busca diariamente. Se você já realizou a sua busca, volta aqui no dia seguinte e faz essa busca aqui de novo. A você que se você estiver utilizando o seu celular, tem uma opção de você utilizar o seu 3G. E aí depois, quando você fizer a sua busca e quiser fazer uma nova busca, é só você reiniciar o seu celular e fazer assim novamente uma nova busca, podendo realizar vários desses processos diariamente. Aqui no meu caso, eu fiz aqui um exemplo pra fazer a busca do concorrente, utilizando aqui o Google Ads. E aqui ele te dá as opções do Facebook, do Instagram, do Google Ads, do YouTube, TikTok, essas outras plataformas aqui que você pode estar utilizando. Aqui no caso, você vai digitar o nome da palavra-chave. Eu, no caso, já realizei minha busca diária. E aí, aqui embaixo, ela vai te dar as opções que tem dentro do Google Ads. Aqui, como você pode ver, vai te dar também, mais ou menos, uma noção do que é de duração e de impressão também, de quantas pessoas também clicaram no link, na propaganda. E aqui, como você pode ver, tem outras opções também. Só que, claro, aqui, nessa opção aqui, você tem que ser assinante dessa plataforma. E aí, vai dar a sua opinião se você quiser assinar ela ou não, porque tem muitas outras extensões que irá te liberar sendo assinante dessa plataforma. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri